Oi pessoal, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês esses protetores solar aqui, ó, da Nutriex. Eu tô aqui com o fator 60 e o fator 70. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com eles e a diferença de cada um, porque sim, tem diferença. Não só no fator de proteção entre os 60 e os 70, mas também na questão da consistência. Desde já, peço pra que você deixe o seu gostei, tá? Pra que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Eu sei que é chato ficar pedindo like, mas gente, vocês acham que eu gosto de pedir? É claro que eu não gosto, né? Mas se a gente não pede, tipo, vocês não lembram de deixar. E aí o que acontece? O vídeo não vai pra frente. É como os três últimos vídeos que eu gravei. Nenhum deles engajou. Praticamente tá sem visualização. E são vídeos bons. Mas enfim, sem mais delongas. Ah, sem contar, gente, que eu tô aqui doente e a semana toda, passei a semana toda baqueada. Tô aqui sem sentir gosto, nem cheiro de nada. Tô com coronavírus. E mesmo assim, tô aqui gravando esse vidinho pra vocês, tá certo? Então, valorize aí. Então, pessoal, vou começar apresentando o produto, né? De uma forma mais completa, né? A embalagem do fator 70 é essa daqui, ó. Ele contém 120 ml, tá? Aqui fala que é dermatologicamente testado, livre de parabéns e hipoalergênico, tá? Facial e corporal. Esse fator 70, ele já especifica que ele é facial e corporal, tá? A ação hidratante com vitamina E, UVA mais UVB e rápida absorção. É o que ele promete, tá? Então, bora lá. Aqui também fala que previne o envelhecimento precoce, muito resistente à água e suor. E aí, pessoal, será? Então, minha experiência com ele é o seguinte. Com esse aqui, o fator 70. Que eu confesso que eu gostei mais do que o 60. Eu vou colocar aqui no dorso da minha mão, um pouquinho de cada, pra vocês verem a consistência, tá certo? E essa é a consistência deles, pessoal. Esse aqui é o fator 60. Ele é mais branquinho. Mais branquinho e mais cremoso, a consistência dele. Já o fator 70, ele é mais durinho. Ó. Ele é bem mais durinho. E ele é um pouquinho amarelado. Talvez aí na imagem não possa estar mostrando, porque tá estourando um pouquinho. Certo? E o que acontece? Além da consistência de ambos serem diferentes, a sensação deles na pele também é diferente um do outro. Eu, particularmente, gostei mais do 70. Por quê? Porque o 60, eu senti que ele ficou muito oleoso. É como se eu tivesse colocado uma gordura no meu rosto. Eu sinto isso. Eu sinto ele, tipo... Ele, você sente o tempo inteiro que ele tá ali. Muito grudento. Já o 70, não é que ele não tenha um... Que ele não... Que ele fique totalmente seco. Não fica. Tá? Mas ele já é um pouco mais confortável do que o 60. Eu vou até aplicar aqui pra vocês verem. Ó. Ele é assim. A forma como ele se comporta na pele é o seguinte. Ele não fica totalmente seco. Sequinho, tão confortável. Mas dá pra usar. Principalmente em casa. E foi esse o meu objetivo quando eu pensei em comprar ele. Meu esposo tá usando o fator 60, né? Como a pele dele não é uma pele oleosa. Ele tá usando o 60 pra ir trabalhar. E eu, em casa, tô usando o fator 70. Olha, hein, pessoal. Esse lado aqui eu apliquei o fator 60. Ó. Ele fica assim, ó. Com esse brilho. Ele é bem grudentinho. E esse lado aqui foi o fator 70. Esse lado já é menos brilho, ó. É um pouco menos. E menos grudento. É... Uma coisa também que pra mim não esqueci. Eles não são resistentes à água. Tão resistentes à água, tá? É... Por exemplo... Eu... Depois de um bom tempo que ele tá na sua pele, ele consegue... Resistir mais, digamos assim, ao suor, à água. Mas se, por exemplo, você aplicar e com pouco tempo, coisa de meia hora, quarenta ou cinquenta minutos, você já transpirar muito. Ou, digamos que... Se você molhar o rosto, né? Ele fica esbranquiçado, tá? Ah, pessoal. Também não esquecendo. Ele não me causou espinha. Por isso que eu falo que vale a pena, né? Isso me impressionou, inclusive. Porque, como eu mostrei, ele não é um protetor super sequinho. Não é. Ele já tem um aspectozinho um pouquinho mais oleoso. Mais pegajosozinho. Mas, mesmo assim, não me causou espinha. Isso, inclusive, me impressionou, né? Porque é difícil. Queira, quer não. Um protetor barato. É... E que até tem esse aspecto mais... É... Que aparenta, né? Que vai, possivelmente, causar espinha. Não causar. Então, pessoal, é isso. O fator 60... Ele custou apenas R$16. E o 70, R$22,50. Ou seja, um valor super acessível, né? Pra uma quantidade muito boa, que é de 120 ml. Ou seja, rende bastante. Daí eu pensei, não. É... Vale a pena, sim. Comprar pra testar. Comprei, né? E... Tô gostando, sim. É... Pra usar, assim, dentro de casa. É ótimo. Que você economiza o seu protetor lá, que é mais caro, mais confortável, mais sequinho. E você deixa esse, que é mais caro e mais confortável, só pra sair, né? E aí você vai economizar o seu, que você gosta mais. Em casa, você vai tá usando abundantemente. Porque como ele é barato e vem uma quantidade boa, você vai poder colocar, estando em casa, estar sempre reaplicando, né? Pra sempre tá protegida. Então, eu acho que é uma boa opção, se você quiser testar, né? É... A Nutriex é uma empresa séria, eu já pesquisei. Inclusive, eles produzem... É... Protetores em embalagens grandes, pra empresas do ramo de construção civil, né? E eu já pesquisei sobre a empresa, e ela é uma empresa bem conceituada. Então, eu acho que vale a pena, sim, testar. E, gente, se eu estiver esquecendo alguma coisa, vocês perguntem aqui embaixo, que eu tô meio desorientada hoje, eu tô... Como vocês podem ver, eu tô meio baqueada, tá? Então, se esse vídeo eu estiver deixando algo a desejar... Na verdade, foi mais uma dica mesmo, tá? Me perdoem. E qualquer dúvida, vocês perguntem aqui, né? Provavelmente, eu posso estar esquecendo alguma coisa, certo? E é isso, gente. Um abraço e fiquem com Deus. Se cuidem. Um abraço e fiquem com Deus.